Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, nesse vídeo aqui eu vou testar o Mael no Hero Arena. No caso, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou não começar no CC. E a segunda parte eu vou começar no CC. Fiz alguns testes antes de começar o vídeo, né? Inclusive já tá pronto o vídeo, só tô falando por cima. Assim, o time de Deus está aquela coisa, cara. A gente precisa de uma Nero Basta pra substituir a Margarete. E de preferência um Tarmiel de cor nova? Ou até mesmo, quem sabe, um novo Tarmiel ou um novo Sariel? Porque tá meio tenso assim, sabe? A Elizabeth e o Mael são bons personagens. Só que o problema é o resto do time, saca? Isso, claro, falando pro Hero Arena. Mas se bem que também serve pros outros modos de jogo, né? O time que eu não começo no CC, eu tive que começar aqui na terceira torre. As outras torres são muito difíceis de fazer, não começando no CC com o time de deuses. Então, eu fiz na torre mais fraca aqui, não começando no CC com os deuses. E começando no CC, eu fui pela torre mais difícil, tá? Quais equipamentos que eu utilizei? O Mael foi ataque dano crítico. A Elizabeth foi HP e resistência crítica. Margareth e HP e resistência crítica. E o Tarmiel foi dois sets de defesa com resistência crítica e substratos de resistência crítica também. Então, foi isso que eu utilizei não começando no CC. E começando no CC, foi ataque dano crítico, ataque dano crítico, HP e defesa, HP e defesa. No caso, isso foi respectivamente do Mael, Elizabeth, Margareth e Tarmiel. Então, foi exatamente assim. Isso começando no CC. Bem, vamos lá, né? Bem, vamos lá, então. Aqui é a torre mais... Mais, 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 mais... Fraca, da direita. E como eu falei, né? Ataque dano crítico, HP e resistência crítica, HP e resistência crítica. Duas defesas e resistência crítica. Da esquerda pra direita. Bem, aqui, então, a gente começou ali bufando, né? Porque aqui a gente tem que ser mais cauteloso por não ter começado no CC. Tem que ser a Elizabeth e a LR. Pelo menos a Elizabeth, Light... Qual que é o problema, né? O time não consegue se recuperar. O Tarmiel e a Margareth não se recuperam de HP. E isso é muito problemático, porque eles não duram até o final, né? Então, eu botei a Elizabeth e a LR justamente pra poder curar eles. Então, como a gente não começou no CC, a gente sempre bem cauteloso aqui, né? Em passar de fases, justamente pra ficar full life, né? É por isso que eu não tô obliterando eles aqui tudo de uma vez, né? Daí que eu ulto e finalizo o Ludocel. Beleza. Aí, esse time é um pouquinho chatinho também. A Nightmarble deu uma boa exagerada na dificuldade desse Hero Arena, tá? Infelizmente. Aqui vai ser a mesma coisa, né? A gente vai curar a rapaziada. Eu, inclusive, esqueci da passiva do Meliodas, né? Devia ter usado os cards por último. Eles fazer o que é a vida. E aqui eu ataco dois singles do maior, né? Então, aqui, ó. 501 no Meliodas e 668 no... 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 No National, no... No Speed. E aí, aqui só falta... O carinha. Ó, e em área dele? 841. Cara, a Relíquia deu uma boa ajudada no Mael. Agora, o que o time de deuses precisa é, de preferência, mais atualizações, né? No quesito de personagens. Ó, e aqui entra a resistência crítica, né? Pra gente poder tankar muito bem aí o tiro e o povo, no geral. Eu, eu provavelmente... Acho que eu vou fazer um vídeo, cara, falando sobre o futuro do time de deuses, assim. O que eu gostaria de ver pra salvar eles. Ó, aqui em área. Tem 150. Ele teria levado o geral, se não fosse o Dement Cap da Relíquia da Dianne, né? Mas, assim, o que eu gostaria de ver no time de deuses. Um manero basta pra substituir a Margareth. Porque a Margareth morreu, né? O LR mal feito do cacete. E o Tarmiel, assim, seria bacana se a gente tivesse um novo nome do Tarmiel, o Sariel. Ou até mesmo um Tarmiel verde, azul, sei lá. Já serviria, por causa que a graça do Tarmiel é muito boa, né? Se a gente tivesse um novo Tarmiel com um pouquinho... Um pouquinho melhor de status. E quem sabe aí umas skills diferenciadas... Pô, quem sabe, né? Não substituiria o Tarmiel vermelho. O Tarmiel vermelho, hoje em dia, é muito mais passiva e graça, né? Isso que, às vezes, ele nem fica no campo de batalha. Mas associação mesmo, por causa da graça. Esse time aqui é bem fácil de enfrentar. Mas, assim, ele deu muito dano na gente, né? Eu tô sendo bem cauteloso aqui nessa primeira parte do vídeo. A segunda parte do vídeo, quando eu começar no CC, daí, obviamente, eu vou ser mais agressivo, né? Porque daí eu não tenho que se preocupar tanto. Olha ali, 2.301.000, porque o time é bem fraquinho. E agora o último time aí, de humanos, não é muito difícil. Mas, assim, não começando no CC, eu não sinto que fez uma boa diferença no Mael, tá ligado? Não começando no CC, eu acho que não era isso que o time de deuses precisava aqui no Hero Arena, tá ligado? Tanto que, se a gente não tiver mais atualizações dos deuses nos próximos Hero Arenas, e a Netmarble continuar, assim, colocando os bonecos novos, relíquias novas, cara... O time de deuses, eu não sei se vai ser tão bom assim, hein? Ó, 4.301, 593. Então, sei lá, cara, o time de deuses precisava de algo melhor, assim. Quem sabe uma Nero Basta melhor? Cara, se a gente tivesse uma Nero Basta que conseguisse curar os aliados, sem necessidade de card, saca? Algo, tipo, como se fosse uma Elizabeth LR, só que pro PVP, saca? Eu acho que isso que a gente precisava, assim. Uma Elizabeth LR... É, tipo, a Nero Basta, só que com uma funcionalidade muito parecida com o que a Elizabeth fornece, sabe? De curar os aliados e tal. Então, eu acho que seria uma boa opção aí. Que daí daria pra botar, por exemplo, a Elizabeth Light aqui no time sem ficar preocupado com os dois patetão aqui quase morrendo todo santo turno. Então, eu acho que o que o time de deuses precisava pra não começar no CC era justamente uma substituta da Elizabeth LR pra curar os dois patetas aqui. E daí a gente botava uma Nero Basta, ela conseguia limpar a debuff e curar os aliados. E ainda de quebra daria pra botar a Elizabeth Light, né? Então, não começando no CC no Rio Arena, eu acho que era isso que os deuses precisavam. Lembrando que eu deixei bem claro que é no Rio Arena e não começando no CC. Por favor, não invertam as palavras e fiquem falando besteira por aí. E aqui é começando no CC, né? Como vocês podem ver, a gente levou quase todo mundo, menos o Assault Mode. Não começando no... Quer dizer, começando no CC, desculpa, é bem agressivo aqui o time, né? Ó, 438. Começando aqui no CC, o Mael faz bem rápido até. Tanto que eu acho que eu só fui perder um pouco o ritmo da coisa ali no... Ó, aqui a gente levou quase todo mundo, só faltou ali a Brunida. Só ali no melhor das formas final. Foi a única ocasião ali que eu diminui bastante o passo. Daqui duas vezes eu escuto o Tarmiel, só pra dar uma curadinha no roubo de vida. Esse time aqui eu dei uma pequena vacilada. Quase morri, por causa que eles são... São resistentes, né? Querendo ou não. Só que, cara, essa relíquia vai ser muito boa pro maior inimigo, mano. Olha a quantidade de dano que ele deu na gente, velho. Com uma relíquia, ele provavelmente levaria quase todo o time. Ainda mais se o bot... Se o bot, tipo... Deixar o card do Mael por último, saca? Sacar 3 em área e deixar o card do Mael por último. Cara, esse que é o grande problema. O time de deus aí, por exemplo, não consegue tankar essa porrada aí. Não começando no CC, é claro. No caso, eu tô me referindo ao nosso time de deus, né? Então, por isso que eu digo, assim... Os próximos dois hero arenas, se a Netmarble continuar não atualizando os deuses... Cara, os deuses, acho que vai ficar bem tenso pra eles fazerem aqui o hero arena. Não começando no CC. Ainda mais se a Netmarble continuar metendo pau, assim. Aqui foi o primeiro time que eu perdi bastante o ritmo, assim. Não fiz tão rápido. Por causa do Meliodas forma final, né? E também por causa do Volta da desgraça da postura. Então, aqui, olha a quantidade de dano que ele deu na gente. Tanto que eu até fiz aqui um reset, por pregação. Quase levei o Meliodas. O que me salvou muito aqui é que ele não tirou mais um card em área do Meliodas. Se ele tivesse tirado mais um card em área do Meliodas, a gente provavelmente teria perdido. Então, aqui é o foco em levar o Meliodas. Ó, o Meliodas tá com uma Orbe ali. A quantidade de dano do Maiol. 344. Excelente dano. E aqui é só levar as duas, né? Ó, um em área do Maiol. 514. Foi um bom dano, considerando que é uma Dianne e uma Merlin, né? O Merlin ali também tá com a Relíquia. E agora, o último time que foi fácil até. Então, assim... Bem legal a Relíquia do Mael, né? Só que, novamente, reforçando. O problema não é o Mael, é o... É a Margareth e o Tarmiel. Que estão defasados, né? Novamente repetir. A Margareth foi muito mal feita, rapaziada. Muito mal feita. Muito mal feita. Na época, eu já tinha falado que não mudou quase nada. E agora, só reflete o que eu já tinha falado lá atrás, né? Então, é isso aí. Do time de deusas no Hero Arena. Cara, é aquela coisa, né? Tipo, agora tá legal, legal, assim... Já foi melhor, assim. O time de deusas no Hero Arena já foi melhor, né? Ali nos primeiros Hero Arenas, nossa senhora. O time de deuses destruía. Só que, o que que tá acontecendo? A Netmarble está botando personagens novos. Tá colocando as relíquias dos personagens novos. E o que está acontecendo com o time de deuses? Exatamente, a gente não ganha a atualização. A gente não recebe novos deuses direito. Na mesma frequência que o Hero Arena é atualizado. Então, é como eu falei. O time de deuses, se continuar assim... Das coisas, do jeito que estão... O time de deuses, até o final do ano, acho que vai estar horrível no Hero Arena, tá? Bizarro que já foi um dos melhores times ali no começo. Nos primeiros Hero Arenas. Nossa senhora, destruía, destruía. A gente botava a Elizabeth SR vermelha e ela curava o time. Nossa senhora, hoje em dia não tanca. Hoje em dia não dá pra levar a Elizabeth SR vermelha. Ela prática... É muito difícil ela sobreviver. Então, é meio que isso, cara. Excelente relíquia, mas o time em si precisa de novidades. E o Tristan... O Tristan pro Hero Arena... Cara, ele tem que ter uma relíquia muito monstruosa pra rodar no Hero Arena, né? Que ele não é considerado deus, né? Eu não lembro se ele... Eu acho que ele não é considerado deus aqui. Então, ele tem aqui uma relíquia que considera ele deus. E que tem... Nossa, mas ainda assim, velho. As cards dele são mais ou menos... Nossa senhora. É, o Tristan pro Hero Arena não vai ser muito bom. Só se ele tiver uma relíquia monstruosa. Monstrosa. Ele dá stun e tem card de limpa debuff. Não é muito bom, assim. Então, não sei se o Tristan... O Tristan é mais pro PVP do que pro Hero Arena, pra falar a real. Duvido que ele consiga ser bom no Hero Arena com uma relíquia. Só se for uma relíquia... Nossa, monstruosa. Nível Nanachi pra cima, assim, sabe? Mas lembra que isso, então. Vamos ver como é que vai ser o futuro do time de deuses no Hero Arena. Mas eu, sinceramente, acho que não vai ser muito bom, não. Menos que Netmar bota ali os deuses.